Enigma do Oriente Nosso tema de hoje é revelações, três revelações da espiritualidade para a sua vida, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva falando aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que estão participando do canal, todas as pessoas que estão fazendo desse canal esse grande sucesso, tá bom? Então, quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp na tela do vídeo, tá bom? As respostas são dadas do mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, principalmente na área amorosa. Três revelações urgentes da espiritualidade para a sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, Sr. José Pilintra Opção 2, Dona Maria Padilha Opção 3, Pombogira Cigana Opção 4, Sr. Tranca Rua Mentaliza a sua vida e vamos agora ver quais são os três recados para a sua vida. Salve, Sr. José Pilintra Medeja, eu agradeço a todos por estarem no canal, tá? Por estarem se inscrevendo no canal. Vamos pegar aqui as cartinhas. A minha opção é a Dona Maria Padilha, falei. Escolhi aqui a opção da Dona Maria Padilha. As cartas caíram, já peguei. Vamos com o Sr. José Pilintra as três revelações para a sua vida no dia de hoje. Quem não se inscrever no canal, quem não compartilhar vai ficar mais um ano solteira ou solteira, hein? Brincadeira, pessoal. Salve, Sr. José Pilintra As três revelações do Sr. José É brincadeira, hein, pessoal? Opa, olha, essa carta caiu no chão e voltou, hein, gente? Incrível. Bom, a primeira revelação que o Sr. José fala é o seguinte Sua vida amorosa estava sendo fechada, seus caminhos amorosos, tá? Por isso que as coisas não davam certo Por isso que do nada a pessoa mudava Por isso que do nada apareciam os empecilhos, tá? Aqui, gente, o que que acontece? Você é uma pessoa que é muito invejada, né? Eu vejo aqui que as coisas não deram certo pra vocês Quem você ama está longe de você Mas isso é por pouco tempo, tá? O Sr. José Pilintra manda avisar pra vocês Que você vai entrar num período Onde você vai ter um reinício Com uma pessoa que você gosta muito Se a pessoa tem muito desejo por você também Não te esqueceu Essa pessoa aqui, eu vejo ela Querendo um novo começo com você E as ideias estão ficando diferentes Na mente dessa pessoa Essa pessoa aqui, ela vai vir pra você Vocês estão separados por pouco tempo Essa pessoa está tomando força e coragem Pra equilibrar as coisas Eu vejo ela vindo com muito vigor até você Pra vocês continuarem esse relacionamento Aqui existe muito amor Vem o período de prosperidade Vem o período de estabilidade Vem a mensagem positiva dessa pessoa pra você Harmonia você vai ter com essa pessoa Bons momentos virão E você vai ter uma estabilidade com essa pessoa E não demora, tá, pessoal? Não demora, não Primeiro recado forte que o Sr. Zé trouxe, né? Gratidão, Sr. José Pimenta Segundo recado do Sr. Zé Bom Outro recado do Sr. Zé é o seguinte Presta atenção Muitas barreiras que acontecem na sua vida É porque a sua mente traz obstáculos A sua mente faz com que você se sinta incapaz de realizar as coisas Tudo que você vai fazer, você coloca Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Talvez Então com isso você elimina realmente as chances Tem gente aqui que vai ver o emprego Aí já fica Ah, mas será que vai dar certo? Então quer dizer, com isso você está realmente eliminando as suas chances Então o Sr. Zé fala pra você o seguinte Seu maior inimigo é a sua mente À medida que você consertar esse defeito Que isso é um defeito É uma crença limitante O dia que você resolver abrir a sua mente Pra positividade Pro raciocínio lógico Você vai ver que você é uma pessoa capacitada De conseguir qualquer objetivo Seja ele no amor, seja financeiro Seja na saúde Basta você nesse exato momento determinar Eu fulana de tal ou fulano de tal Determino a minha cura Eu determino a minha prosperidade Eu determino o meu emprego Você pode tudo Suas palavras têm poder Pratique a gratidão E pratique a afirmação E seja uma pessoa positiva É o recado do Sr. Zé Você fazendo isso Novidades acontecerão Notícias virão E uma grande mudança na sua vida você vai ter Segundo recado É um puxão de orelha Do Sr. Zé Pelindo Terceiro recado O Sr. Zé fala pra você o seguinte Sem virar a carta, pessoal Relacionamento chegando pra você O que eu falei Saravá, Sr. Zé Gente, quando você tem a intuição Você não precisa nem de cartas Eu boto as cartas aqui porque vocês querem ver Eu posso falar sem cartas Relacionamento novo chegando pra você, tá gente? Uma pessoa leal Uma pessoa fiel Uma pessoa que vem pra você Reconstruir Tudo aquilo que você se achava incapaz de ter na sua vida Aqui vem Um reencontro de alma Vai começar numa amizade Onde vai virar um grande amor, gente O relacionamento dos seus sonhos Você tá prestes a acontecer Mas lembre-se Vai ter uma pessoa do seu passado lá Porém Vem um novo amor Que pode ser a pessoa Que vai mudar a sua vida Vai mudar a forma de você pensar Vai iniciar com uma amizade Onde você vai ter triângulos Do nada vai virar um grande amor Com alegria E com uma plenitude Que você nunca teve Porém Vem um novo amor também Mas tem aquela pessoa do passado Você vai ter que se decidir aí Seu José Pilinta trouxe essas três mensagens pra você Você que é uma pessoa que acredita no poder Do senhor José Pilinta Coloque nos comentários Seu Zé, eu permito Eu aceito Que o senhor faça a mudança na minha vida Coloque o seu nome O nome das pessoas que você ama Das pessoas que você quer o bem delas Tá bom? Participe da nossa promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo Tá? As respostas são Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo São dadas no mesmo dia Salve o senhor José Pilinta Opção dois Dona Maria Padilha A opção que eu escolhi também Vamos ver Quais são os recados As revelações Da Dona Maria Padilha Pra você que está vendo esse vídeo Lembre-se Você está no canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Salve Dona Maria Padilha A luz Que me radia Oh mãe Gratidão Se vocês soubessem a devoção Que eu tenho a Dona Maria Padilha E a Dona Maria Mulambo Vocês não têm noção Primeiro recado Da Dona Maria Padilha Pra sua vida Bom A própria Dona Maria Padilha Veio aqui Dizer o seguinte Pra você Dona Maria Padilha Fala pra você Curto e grosso o seguinte Você pediu Você vai ter Vou te dar O que você tanto quer Você vai colher Tudo aquilo Que você merece Você vem passando Por decepções Por dificuldades Mas agora Eu Eu No caso Dona Maria Padilha Está falando pra você O seguinte Chegou a hora Da sua colheita Maria Padilha Fala que está Cortando As desgraças As decepções As pobrezas As traições Os empecilhos A fragilidade Dona Maria Padilha Trazendo pra você Prosperidade Trazendo pra você O momento da colheita Agora é a sua hora Maria Padilha Fala pra você Você sofreu Até o momento Que eu quis Agora eu vou te mostrar Quem eu sou Dona Maria Padilha Falando Que vai provar Pra você Quem ela é Primeira revelação Da Dona Maria Padilha Saravá Sua força Salve Dona Maria Padilha Das sete encruzilhadas Segundo Recado Segunda revelação Da Dona Maria Padilha De novo Dona Maria Padilha Vem aqui Agora vem a Dona Maria Padilha Na linha das almas Tá pessoal Trazendo pra você A conexão espiritual A vitória Trazendo pra você A estabilidade Maria Padilha das almas Fala pra você O seguinte Pessoal A energia De todas as Marias Padilhas Mas quem tá dizendo aqui agora É a Dona Maria Padilha das almas Aqui E ela fala pra você E ela fala pra você O seguinte Você realizando o seu sonho Muitos de vocês vão comprar a sua casa Pra ter a sua estabilidade Muitos de vocês vão vender a sua casa Pra ter estabilidade Muitos de vocês vão conseguir o seu emprego Ou seja Estabilidade Vitória Chegando A espiritualidade Trazendo pra você Comemorações Você tendo uma conversa Depois dessa conversa Você tendo um êxito Uma conversa que vai trazer vitórias Salve Dona Maria Padilha Terceiro recado Da Maria Padilha pra você Mais uma carta aqui Agora entendi Dona Maria Padilha falando Que o que foi tirado De você Vai voltar Um período Onde você vai realmente Passar por transformações Fala muito Da primeira tiragem Os obstáculos vão sair As magias vão ser quebradas Você tendo prosperidade Uma grande transformação Você hoje está Mais no racional Você está prestes a realizar O seu sonho Maria Padilha Trazendo pra você O que você quer Na área do amor Tá bom? Maria Padilha Trazendo pra você Na área do amor Outro recado também Que tem aqui A Maria Padilha Trazendo pra você notícias Sobre uma prova Que você fez Ou sobre Uma inscrição Em algum lugar Que você tenha feito Salve Dona Maria Padilha Que a Dona Maria Padilha Abençoe a todos Que estão vendo esse vídeo Minha mãe Eu sou grato Por tudo que eu tenho Para a Dona Maria Padilha E agora eu sou grato E agora vem ela Vem ela Vem, vem, vem ela Hoje Vem a Pombogira Cigana Quem ama, respeita E gosta da Pombogira Cigana Coloque nos comentários aí Rosas pra Pombogira Cigana Três revelações Que a Pombogira Cigana Está trazendo pra você Nesse exato momento Tenha gratidão À espiritualidade Primeira revelação Primeira revelação Que a Pombogira Cigana Fala o seguinte Cuidado com as suas amizades Tem gente te traindo Pessoas que você tem Como amiga Pessoas que você tem Como uma pessoa fiel A você Está te traindo Amizades falsas Estão agindo na sua vida Cuidado Segundo recado Da Pombogira Cigana Pra você Pombogira Cigana Falando que você Bom, aqui É muito bom o seguinte Gente Notícias financeiras Chegando pra você Dinheiro chegando E com rapidez Estabilidade chegando Muitos de vocês Vão vender alguma coisa Vão abrir alguma coisa Que vão te trazer estabilidade Pra quem quer emprego É o emprego que você Vai conseguir aí Nos próximos dias Você vai ser chamada Ou chamado pro emprego Pra quem quer vender Um imóvel também Possibilidade total De vender um imóvel Ou vender um carro Ou comprar um imóvel Ou comprar um carro Adapte sua situação Mas é rápido Isso pra gente Nos próximos dias Mais tardar Ela está dizendo aqui Três semanas Ao mês Sabe Pombogira Cigana Quarto recado Pombogira Cigana Fala o seguinte Pra você Cuidado Com as magias Ou orações Que você está fazendo Saiba o que você está fazendo Tá Tem coisas Que podem fechar Os seus caminhos Cuidado com a sua mente Não deseje mal Ninguém Que volta pra você Tá bom Pombogira Cigana Falando que você Vai ter grande surpresa Na sua vida Então não precisa Fazer o que você Está pensando em fazer Esse recado Está sendo direcionado Pra algumas pessoas Exatas Tá gente É gente Que está fazendo Alguma coisa Relacionada a magia Feitiço Alguma coisa Pra prejudicar alguém Não prejudique ninguém Não pense no mal Senão você vai atrair O mal pra você Pombogira Cigana Falando que a espiritualidade Está a seu favor Então aguarda Aguarde que a espiritualidade Está agindo Não meta os pés Pelas mãos Pra não fechar Os seus caminhos Deixe o seu nome Pra corrente de oração Que a Pombogira Cigana Abençoe você Abençoe as pessoas Que estão ao seu lado Tá gente Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva O WhatsApp Está na tela do vídeo Para você Marcar sua consulta Gratidão Gratidão E gratidão Que o senhor Tranca Rua Abençoe a vida De cada um Que aqui está Salve o seu Tranca Ruas Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Igor Silva Niterói Rio de Janeiro Para o mundo Três recados Do senhor Tranca Rua Para os seus caminhos Olha o homem aí Saravá Salve o senhor Tranca Rua Que Tranca Rua Eu possa realmente Abrir o caminho De todos Que estão vendo Esse vídeo Primeira revelação Primeiro recado Do senhor Tranca Rua Alegria chegando Nos seus caminhos É o amor É o amor Gente Uma pessoa Que você Pensa muito Chegando Nos seus caminhos Vocês tendo Momentos melhores Para muitos Aqui vocês Vão ter reinício Com essa pessoa E para outras Pessoas Você vai ter Início De relacionamento Com a pessoa Que está Nos seus pensamentos É a pessoa Que você Pensa É a pessoa Que você Quer Essa pessoa Seu Tranca Rua Fala que é a sua E momentos melhores Virão para vocês Aí Tá bom Saravá Seu Tranca Rua Gratidão Meu pai Segundo recado Do seu Tranca Rua Bom O segundo recado Do seu Tranca Rua É o seguinte Mensagem Chegando Você se comunicando Com uma pessoa Que está gostando De você Essa pessoa Te observa Essa pessoa Procura saber Tudo de você Está fazendo Perguntas Sobre você Ou está Pesquisando A sua vida Essa pessoa Quer botar Uma aliança No seu dedo Tem uma paixão Tem um desejo E essa pessoa Hoje se encontra Encantado Ou encantada Com você E quer botar Uma aliança Nesse dedão Aí Eita Botei até As cartas Juntas Bom gente Se sair As mesmas cartas Aqui Desconsidera É um tiro Energia forte Recado Do seu Tranca Rua Terceiro recado O terceiro recado Do seu Tranca Rua Aqui É o seguinte Presta atenção Você tendo vitórias A espiritualidade Protege muito A espiritualidade Está abrindo Seu caminho Você aceita Você aceita Um recomeço De uma vida próspera De uma vida Abençoada A espiritualidade Fala que você Está no caminho certo O seu empenho Está prestes A dar retorno Para você O que você quer Você vai ter Você vai alcançar O seu objetivo O objetivo Tão sonhado Está chegando A espiritualidade Te protegendo Cortando os males Da sua vida Trazendo vitórias Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Eterna gratidão A vocês